Todas as mulheres são chifrudas, afirma Antônia Fontenelle. A atriz e youtuber Antônia Fontenelle voltou a causar em entrevista para o programa de fofocas TV Fama. A loira tocou novamente no assunto traição. Garantiu que foi traída por todos os homens que se relacionou, mas nunca terminou um relacionamento por causa disso. Mas Cainan Ferraz, novo namorado de Viviane Araújo, admira Suzana Vieira, não gosta de hipocrisia e já foi eleito ator do ano. Em nova entrevista, Antônia afirmou que todas as mulheres são chifrudas. Todas as mulheres que você conhece são chifrudas, sem exceção. Eu te garanto isso, porque o homem é homem e as coisas sempre foram assim desde sempre, garantiu ela. Homem para ser homem precisa trair. Aí vem meu conceito de traição, traição é descumprimento de um combinado, pontuou a atriz. Mulher raramente paga na mesma moeda e quando paga se arrepende, concluiu o pensamento. Antônia Fontenelle imagina da Record na Globo. A atriz e o pulbra Antônia Fontenelle resolveu comparar a Globo com a Record. O momento aconteceu durante a entrevista com o ator Eri Jornson em seu canal Na Lata no YouTube. O assunto surgiu porque ambos já foram contratado da emissora paulista. Antônia iniciou a sua carreira na dramaturgia no seriado A Diarista de 2004. Logo depois participou de algumas novelas na Globo como Paraíso Tropical, Malhação e A Vida da Gente. Nessa época ela já tinha um relacionamento com o diretor Marcos Paulo. Após a morte do marido, a loira deixou a Globo e migrou para a Record. Estreou na novela das 10 Balacobaco, da autora Gisele Joras. A personagem dela chamava Marlene Leite e tinha bastante destaque. Depois dela não integrou o elenco de mais nenhum folhetim no canal. Eu fiz uma novela lá, na Record, chamada Balacobaco. Se eu tivesse feito aquela novela na TV Globo, quando eu falo TV Globo eu falo por causa da vitrine, eu estaria em outro patamar, analisou a youtuber, que agora está solteira após o término do relacionamento com o funkeiro Jonathan Costa. Tchau!